Prévia Corocante Delícia Simples e bom, porque não temos como luxar Até o osso tá bom E no macarones, macarão sem queijo é como o amor sem beijo Tá mal, menino, né? Mas eu acredito que eu preciso de mais remédios até o final do mês E hoje foi a vez de cortar a pasta de dente Pra aproveitar os resticulicos Vídeo completo E cá estou eu descongelando essas sobrecoxas Colocarei as sobrecoxas para cozinhar Sem tempero algum, né? Porque nós dividiremos com as cachorinhas Depois eu faço um bembolado com a minha parte Tirei algumas pelitas para fazer corocantes Que eu chamo de Torresmo de pele de frango E cá temos o nosso pratito Masterchef Macarão Com aquele resticulico de molito E resticulico de queijo ralado também Que eu mostrei nos vídeos anteriores E esse franguito aqui Como eu expliquei Comprei as sobrecoxas Dividimos com as cachorinhas O meu eu fritei Aquilo lá é um salsito que eu coloquei por cima Porque para elas é sem tempero Coloquei orégano também Para ficar com gosto de pizza E para complementar Aqui seria perfeito uma salada de maonese Mas como não temos maonese Inserir o oface Para ficar também com uma corzinha Toda especial Então esse é o nosso Prato Masterchef do Domingo na perifa Vamos experimentar? Primeiro vamos no franguito É que se come é que é mamão Nham, nham Corocante Delícia E agora vamos no oface Bom também E no macarones Macarão sem queijo É como o amor sem beijo Bagunça Tudo junto É misturado Realmente Esse franguito Ficou Sensacional E quem come carne Herói o osso Até o osso está bom Olha essa pelinha Uau Doiradinha Muito bom E amanhã eu farei Toresmos De pele de frango Com a pelita Que eu retirei Simples e bom Porque não temos como luxar Olha a orelhinha dela Tá mal, meno Né? Mas eu acredito Que eu preciso de mais remédios Até o final do mês E hoje foi a vez De cortar A pasta de dente Para aproveitar Os resticulicos Até o final do mês